Na cozinha, vem pra cá que eu vou te mostrar hoje, ela disse que vai fazer pra mim uma receita diferente. Eu disse que receita é essa? Que receita é essa? Me conta, Leide. Esse aqui é um bolo junino, né? Bem assim, inusitado, feito com cachaça. Chamado quentão. E é uma delícia, gente. É um sabor assim, altamente agradável. Tô super curiosa. Muito bom, muito bom mesmo. Ó, a gente deixou aqui nesse recipiente, porque vai colocar e vai cair o líquido, né, Leide? Isso, a gente vai fazer um brigadeiro, tá? Que eu já trouxe preparado pra gente só tomar. Deixa eu pegar aqui, que a Daniel já trouxe aqui pra gente. Ao vivo é desse jeito, a gente já trouxe pra cá, ó. Hum, cheiro bom. Delicioso. É mesmo? O que tem aqui nesse creme que você trouxe? Esse aqui, a gente, nós tem leite condensado, creme de leite, cachaça, suco de laranja e limão. Ah, é? Falando nisso, a gente já aprende também pra fazer junto com você aí de casa. Então já separa os ingredientes, cartelinha da receita pra gente fazer esse bolo, né? Ó, se você não tem essa forma, tem problema não. Você pode fazer na forma que você tiver em casa, tá? Três ovos, uma xícara de açúcar, 80 ml de óleo, 120 ml de suco de laranja, 80 ml de cachaça. Mistura também nessa massa, Leide? Tudo. É, raspinhas de laranja, coloca também na massa. Na massa. Então é um bolo de laranja, praticamente. Gengibre, isso. Ah, coloca gengibre ralado. Isso. Aí o trigo e uma colherzinha de açúcar. Isso, mas o ingrediente principal pra dar aquele sabor bem mesmo... Marcante. Marcante, é a cachaça. Ah, é? Coloca também na massa. Coloca na massa. Ó, ela já trouxe o bolo pronto, mas essa é a massa que a gente vai compartilhar lá no nosso Instagram, tá? E a cobertura, leite condensado, creme de leite, tem uma colherzinha de sopa de gengibre ralado também. Isso. Né? E raspinhas de limão e laranja e 20 ml de cachaça. A cachaça é cachaça, 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 Leide. 51, 51. Cachacinha, então pronto. Cachacinha que você tem aí em casa pra decorar, bota lá. E vai ser o bolo quentão. Isso, e vai ser o quentão. Nossa, gente. E tudo isso a gente faz no liquidificador rapidão. No liquidificador? Tudo, tudo. Você vai fazer a massa pra gente ver? Bom, a gente vai fazer a massa aqui rapidão aqui, depois a gente decora ali. Então eu tô curiosa pra saber como é que vai fazer a massa, vai. Vamos começar com a massa, vamos. Certo. A gente faz o primeiro o quê? Primeiro os líquidos. Aham. Né? A gente vem com os ovos. Vou fazer esse bolo aí. Ih, mas não posso fazer lá em casa não, senão o Rafael já vai querer comer ele. Isso. O óleo, tá, gente? Primeiro o processo são os líquidos. Leite, o pessoal tava perguntando já, por que óleo? O óleo pra dar aquela maciez no bolo. Melhor o óleo do que de geração, gente, que eu tô usando. Ah, entendi. Então assim, dá maciez, é, úmido o bolo fica mais úmido. Mais úmido, né? É, se pôr pra geladeira não tem aquela questão dele ficar seco, né? Porque quando vai com margarina e manteiga ele fica um pouquinho duro, né? Ah, entendi. E a gente percebe ó, que ele é... Fofíssimo, deliciosíssimo. Isso, deliciosíssimo. Eu tô super curiosa. E aí, vai se arriscar a provar também? Vai amar. Vai provar também, Cássio? Levei esse bolo ontem pra marcha, meu Deus do céu. Foi e dá. Ah, aí você botou o açúcar. Certo, eu coloquei o açúcar, os ovos, o óleo, a cachaça. A cachaça. Não pode ficar de fora, deixa eu colocar aqui. Aham, já coloca ali separadinho. A gente vai colocar o suco de laranja também, que eu já trouxe. Certo. Laranja mesmo, é, pura, tá certo? Aham. Gente, fica uma coisa assim. É uma iguaria, né, Cássio? Bem diferente. Bateu? Bateu. Já bateu? Já, agora eu coloquei o trigo, né? E bate também? Dá aquela batidinha. O negócio é rápido mesmo, hein, Cássio? Deixa eu sentar aqui enquanto ela tá colocando aí. Eu, hein, você gosta de cozinha, né, Cássio? Arrisca? Ah, é, ó. De vez em quando, arrisco. Então, volta aqui na cozinha, porque essa leite, ela é desse jeito. Vem já ouvir, furacão. Bora, já batemos. Já bateu. Menina, que cheiro gostoso, né? Coloquei um desmoldante. Ah, botou desmoldante? Mas, gente, se você não tiver desmoldante em casa, você pode usar da forma tradicional, tá bom? Colocando o quê? É, manteiga e o trigo. Manteiga e o trigo. Não é, gente? Não tem problema nenhum. Coloca o Instagram da minha amiga aí, por favor, gente. E tá tudo certo. Porque se você quiser já encomendar também o seu, já pode, deve. Já pode, deve. Já chegou aqui no estúdio comigo, Ju, a gente vai comer hoje um bolo quentão, né? E aqui, quentão. Tem uma cachaçinha no bolo. Eita, sexta-feira. Sexta-feira. Ele evapora, né? Quando faz. Isso, mas fica o sabor. O sabor fica. Hum, essa ajuda tá muito o Bastece Chefs, né? Sim. Ele viu. Então, aqui, colocamos na forma, forno de 30 a 40 minutos. E agora a gente vai decorar isso. Vamos decorar isso? Ah, só lembrando aqui, depois a gente vai decorar. Tá bom. Como que você fez o nosso recheio? Esse recheio aqui, eu coloquei leite condensado, creme de leite, gengibre, suco de laranja. O diferencial é que você colocou uma pitada de gengibre. Isso. E a cachaça? Não é muito, viu, gente? Não é muito, porque é muito intenso, né? O sabor do gengibre. Quanto tempo de forno, né? E aí, de 30 a 40. 30 a 40 minutinhos. Começou a cheirar, pode ir lá de líquido. Então, bora botar no forno, viu? Deixa eu despedir. Ó aqui o nosso bolo. Que aula, viu? Que lindo que ficou. Que aula, né? Que aula. É bom pra gente se desprender das coisas, gente. Você é livre, né, Ju? E feliz? Bom, e claro que você vai poder pegar essa receita lá no nosso Instagram e no nosso canal do YouTube. Gente, um beijo. Amanhã tem Arraia da Capitá. E eu espero por vocês. Amanhã Arraia da Capitá. Eu espero por vocês. Até a noite.